Alexandre XRE300 Estou filmando aqui mais um trecho do nosso passeio Esse estado bacana que se chama Alagoas E o seu carnaval como foi? Você foi atrás do blog, você foi viajar, ficou em casa assistindo um filme Não importa o que os outros vão dizer, o que importa é o que você fez do seu jeito Aqui ainda está em processo de duplicação A ponta já está pronta Cara, a Versus é muito boa para viajar, muito boa Confortável Exposta Segura É uma moto versátil Tem muita gente aí comentando no canal, fazendo perguntas sobre a moto, detalhes E teve gente que depois das perguntas e depois das respostas que eu dei, tirando as dúvidas O cara se interessou, foi lá e comprou A Versus é muito bonita, se você não conhece de perto, vá até uma concessionária A Versus é muito boa para viajar, até uma concessionária A Versus é muito boa para viajar, até uma concessionária E conheça de perto Conheça as duas A versão ABS e a versão Tourer Ou Tourer, como queira Será que vai chover? Estou vendo as montanhas lá no horizonte sumindo, desaparecendo Elas não estão ficando invisíveis Que nem uma chuvinha que está caindo por lá Será? Uma vila Em cada casa tem um boiler Boiler Com painel solar para aquecer a água Não é elétrico, é um painel hidráulico Quero mandar um salve para o meu amigo do canal Motoca Viçosa Ele é da cidade de Viçosa, aqui em Alagoas Tem vários e vários outros canais Daqui, viu Da região Atalaia, Palmeira dos Índios E aí Atalaia, Palmeira dos Índios Vou dar uma paradinha aqui Que a gente vai esperar A EcoSport Quantos minutos de vídeo? 6 minutos até amanhã